Estamos aí de volta no aguasdigital.com.br Hoje estamos aqui com o nosso amigo Dagnaldo que é diretor aqui do Balneário Municipal de Águas de Lindóia neste carnaval. Dagnaldo, bom dia. Fala um pouquinho pra nós o que o Balneário Municipal aqui de Águas de Lindóia está oferecendo para os turistas nesse período carnavalesco. Muito bom dia, Wagner. Aqui o Balneário está oferecendo para o carnaval uma programação especial nas piscinas, com hidroaxé algumas danças com o público nosso da nossa região e os turistas também e o público de nossa cidade também. Estamos com uma programação também aqui dentro do anexo do prédio do Balneário que são as músicas Boa Música Fora da Folia, Wagner, aqui no Balneário de Águas de Lindóia. A repercussão está sendo ótima, o carnaval está excelente. Isso é reflexo de um trabalho bem feito, Wagner. Um trabalho bem feito onde as pessoas estão entendendo e estão participando do nosso carnaval e aqui do nosso balneário também. Está certo. Eu gostaria de perguntar para você nós estamos vendo aí um balneário hoje cheio muita família, muito pessoal de idade de toda a idade, jovens, adolescentes frequentando hoje o nosso Balneário Municipal de Águas de Lindóia. Qual a frequência hoje do balneário, a procura nesse carnaval? Como é que está, Dagnaldo? A procura também está ótima, fruto desse trabalho de resgate que nós estamos fazendo, né? Junto com a Secretaria de Turismo, junto com a Prefeitura, estamos percebendo que está havendo uma volta dos turistas para o balneário e das pessoas de nossa cidade também, do nosso munícipe e dos nossos turistas que estão voltando a frequentar o nosso balneário, graças a Deus. Está certo. Para a gente encerrar essa entrevista, então, gostaria de perguntar para você que você fizesse um convite, né? Para todo o pessoal que está nos assistindo que venha conhecer o nosso balneário, né, Dagnaldo? O convite está feito, né? Está sendo feito agora para que as pessoas venham, visitem nosso balneário e utilizem as benéficas das nossas águas, né? Tanto das piscinas, que são piscinas de águas minerais e os nossos banhos aqui, hidromassagem, estange, que é o único na América Latina, né? Banho de imersão, que é muito bom para relaxamento. Então, venham, frequentem a Águas de Lindóia e visitem nosso balneário. A nossa água aqui do balneário cura muitas coisas, inclusive doenças renais, doenças de pele. Vale muito a pena você estar vindo para a Águas de Lindóia e fazer uma visita para o nosso balneário. É Wagner Rossini, do aguasdigital.com.br, juntinho com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho